Música Ah vagabundo, é tu que está roubando meu mini, hein? Eu vou falar pro teu pai, ó Ah, tu vai falar pra quem? Vou falar pro teu pai Pois fala, ele bem ali, ó Que foi meu filho? O dono da roça que está reclamando aqui, ó Dono da roça?